R$4.000,00 e o salário mínimo do trabalhador de R$1.781,00. Somar vergonha, nós não podemos aceitar. Nós só vamos mudar com a pressão titular, com um plano interagido com a política, dentro das nossas casas. Vamos começar a fazer política dentro das nossas casas. Nossos filhos, nossos netos, é para isso que estamos ajudando. É das próximas gerações. Precisamos de menos profissionismo do Estado e do governo, e mais respeito ao poder de cidadão, ao poder de decisão do cidadão. Não precisamos de um Estado que protege o cidadão, dão de liberdade.